Ouro atrás, pedra mais ou menos atrás, nossa minha base é um barrancão para baixo Minha base é um barrancão também Já errei, a build mandei o primeiro para casa, mas eu vou corrigir Primeiro comida, segundo casa e ouro, terceiro comida, mais 3 no ouro, depois 2 na madeira Estou ligado, friendo E aí, Woodwolf, boa noite, cara Lobo velho Está saindo já o chido agora Mandemão É lá no meio que tem ovelha pra corra né, velho Cara, não sei, achei ovelha pra caramba aqui É, tem um mercado aqui desse lado também Estou de França Ah, esqueci Nossa, dois lobos um lado do outro, carai E aí, Zorin Zorinzi Bão? Nós vamos fazer essa partida aí Cara, eu vou fazer aquele Básico de França, né Que é Que é ruxar os caras logo Pois é, eu acho que esse mapa Ele não é muito longe, cara Acho que ele é bom de ruxar Pode ser, só que se a gente não conseguir matar F*** né Ah, mas às vezes Mas podemos ruxar, podemos ruxar Vamos testar o poder de veste do chinês Mas você vai fechar de quê? Archer? É, vai de... Cavalo Tá, você quer fechar do teu lado e vir Quer dizer, quer que eu feche aqui e vai? Pode ser Tem mais mobilidade que eu né É, pois é Eu ia falar o contrário Mas eu percebi que era algo Isso Vou explorar a passagem aqui Hum, o que eu vou proteger? Caralho, maluco Eu consigo proteger minhas frutas, meu ouro e minha pedra Ah, larga da dele Caralho Ah, larga da dele Caralho Cara, não tava Então relaxa, que gosto Não precisa Não precisa E aí, blinks Obrigado pelo follow Nossa, o cara tá com dois batedores aqui Quatro batedores Caralho Ah, o mongol vai te ruxar de batedor então Estou sendo ruxadão A gente não viu meu aldeão aqui Que bom Ah Até escondi ela aqui Boa noite tomar Nossa, e bota scout aqui hein Ó, tá pando aqui o azul Vem tá acompanhando no Youtube Valeu, querido Ah, mas eu tô metralhando aqui o que aconteceu Ah, mas eu tô metralhando aqui o que aconteceu Ah, mas eu tô metralhando aqui o que aconteceu Não tem food Não tem food Não quer ver o que parece Olha a velocidade galera Cinco segundos pra fazer uma arqueira Cinco segundos pra fazer uma arqueira Foi embora, veio aqui e destruiu o meu Bagulho e foi embora Que bagulho que a gente destruiu ainda Destruiu o meu Coisa de... De... Coisa velho Ele destruiu o meu... Teu marco? Não, ele destruiu o meu... Tempo de mineração Ele ganha recurso né Sim Eu vou puxar o meu amigo Eu acho Vou puxar o meu amigo lá eu acho hein Vai lá Só fazer mais uns dois arqueira aqui Deixa eu ver se ele tá fazendo pra lá Arche não demand Cara foi mal blingos, não li teu nome Não li teu comentário aqui direito Ah o cara vai bumar brabo aqui Você quer bumar brabo você? Não Eu não consigo pegar ele mas Vou puxar ele Aqui eu vou fechar de boas O cara Atrasou bastante aqui Beleza Ele tá fazendo outro marco aqui Agora eu acho que vou fazer... Vou pegar um ouro aqui Então agora que ele chegou Só É atrasa né Bom vou fechar de boas e vou correr aí cara Beleza Depois que eu fiquei sem madeira um time Tem que dar uma... Boa noite Thomas X1 aqui na live mas vem te acompanhando No Youtube tem umas semanas Bora amassar esses caras Bora? Porra Vamos junto cara e agradeço por estar Acompanhando aí Dessa escrava Vou pegar mais um Puta merda Duas vezes house Ah o cara destil uma casa aí Tá morrendo aí então Não O cara destil uma casa minha a um time já O cara destil uma casa minha Onde aí? Ué? Por que que eu não posso? Ai pai Fechado Fechado Tá com cara que vai tentar fazer sling ou... Não Acho que não velho acho que é só um boom só Vamos ver Vamos ver Vamos ver né Pode ser um boom Muito difícil de ser um boom Acho difícil também Acho difícil também Ele tá com... Xikonu Já Caralho Tô Tem pedido ele de fechar ou ele já fechou? Não não ele tá fechado, tá aberto Ótimo 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 Ui Tô mantido tudo que é lado Caralho Tô fazendo o segundo stable agora Vou dizer Tô 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 Passo Tô 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 contigo, quero te dar as Han Eu não posso fazer Han ainda Mas você vai fazer? Posso fazer Você quer que eu espere contigo aqui, como que é? Vamos atacar Ou não É que eu parei de fazer tropa Sim senhora Prudentei o seu filho O que é? Por que que tu passou por ali cabeça? Por que que mandou por aqui? Ah, mandei bagulho lá sem querer O bagulho na verdade o Gustavo mandou Ah, vamos bater em alguma coisa Ah, tira ele da fruta ali É isso que eu vou fazer agora Nossa Ah, ele chikonou Chikonou, chikonou, chikonou Chikonou tá me detonando Recuer, 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 só atira ele da fruta e volta Nossa Nossa, por que que eu tô com tanto preparado aqui? Hum Hum E se eu fizer a minha torre do relógio avançada, hein? Ah, os caras vão matar meu bagulho ali O scoutzinho Ó, tô fazendo aqui ó Uhum Vou fazer a torre do relógio ali Tá bom Você já tá upando já? Sim, no caso fazer a torre do relógio significa upar É verdade, caralho Ó mano Tô com medo do custo do mongol aqui Eu vou fazer um muralho de pedra assim É Eu acho que eu vou recuar aqui pra proteger Pra não pegar meus views de surpresa, hein Cara, eu vou bater lá no mongols então Tá E aí, Urson, beleza, cara? Ah, de novo, na moral, filha da puta, velho Para de passar por aí, caralho Boa, Guga Vou levar um time ainda pra chegar nessa Nessa idade boa aí Sério mesmo? Só morro de pedra, acho que aqui ó Já vou tirar ele já, dá O negócio não é real Beleza Beleza Ah, eu não posso gastar meu mural agora É mercado É mercado Shhh Pode deixar uns dois Kina só aqui comigo Com uma rápida Cara Ele tá te atacando lá? Não, 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 não Eu vou atacar ele agora, na real Beleza Não, eu faço Kina aqui Eu já fiz um um Tô com a sendera Eu já fiz o estábulo aqui, não sei nem o que que eu fiz Dois Kina eu tiro rapidinho Tô com a sendera Ele chegou na castela também né Ele chegou agora assim Tô com a sendera Nossa Nossa Ué, cadê o army do cara? Sei lá onde tá o army do cara, acho que ele boomou Uma decisão ruim na vida do nosso amigo então Uma decisão bem ruim na vida dele Uma decisão bem ruim na vida dele Entendeu Que o ELE Que o ELE Que o ELE Fui lá coado com medo disso Ele tá arshe Vério? Fui? Fui mesmo, vou perder tudo aqui Tu fez armadura contra o que? Fui mesmo Fui mesmo Ahn, estou se calpando agora, tá? Dobre aí agora, fechei aqui Pode vir, pode vir Uhum, só vou terminar aqui ó Estou morando de pedra Fé Cuidado, cuidado, cuidado Amarravo Ele está consertando essa porra ali E acho que ele vai se dar de frente com um negócio de hora Ele está full pike, cara Vocês gostaram desse novo wall aí? Eu gostei Eu gostei Mandei Ai, eu mandei lá no meio, velho Essa foi uma decisão idiota também na minha vida Chegando aí, bugão Meus cavalos estão usando o spray Lugar haused Sempre, né, cara Sempre Porra, esse Iji veio aí pra tirar meu estigma, hein, cara Obrigado Iji por ter participado Você é muito foda Você é muito foda Ó o bicho vinho Tá com uma trebe Eu estou com duas Eu estou com duas Tem que cuidar da nossa costa aqui, né Por quê? Ah não, fechou lá em cima, né Boa Boa Boa, boa Muito bem, Tomahawk É esse que quer o vídeo? Muito bem Oxi Tipinho, vai te tomar no cu, cara Mano, que cara chato Para de... Vou saber, eu vou matar tudo aquele zúo dele aí Ele fez o I ali, cara Ó os espringalhos dele Os espringalhos dele Vou fazer mais uma trebe Vamos ver quanto tempo ele aguenta ficar... Acertando isso aí Tomando trebada na cabeça? É Cadê esses trebe? Ah, tá aqui do lado Vou tirar... vou sniper aqueles villas gelando Cuidado que ele tá cheio de spring ali, Tomahawk Você vai perder muito cavalo Mano Um certo Sete ou oito eles tem ali Vou pegar a pedra aqui pra fazer uma... Uma... uma homenagem Homenagem? Preciso de mais uma madeira, né Meu Deus, cara Ele não desiste Vamos pra cima, Tomahawk Embaixo do barbacã? É, porra, olha quantos espring eu tenho Eu tenho mais espring inteiro Vai, vale então Não, 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 não Vermelho, vermelho, vermelho Não vamos, não vamos, não vamos Cara, sabe o que eu vou fazer? Na verdade eu posso conquistar os locais sagrados E eles vão ter que vir pro frente Vai lá, vai sim então Você não quer passar um muro aí também? Tipo, pelo menos aqui Pode ser, tô pegando pedra ali Olha o paludinho me raidando Pô cara, obrigado patrão Tamo junto velho Pegaram pelo raid com cinquenta pessoinhas Tamo juntos querido Fazer uma homenagem aqui Cara, imagina quantos recursos esse cara tá gastando Pra restaurar essa merda É É Querido, bem-vindos todo mundo que tá chegando aí Olha os espring, olha os espring O marão Sim senhores Ele tá tirando os teus espring lá Ele tá, eu não sei porque meus espring não tão se mexendo Eu vou servir da farm Hum Ai Agora vai cair ali ele no Kamahawk Acabou o recurso dele Vai ter que forçar Ele precisa forçar agora porque o meu padre chegou no local sagrado Hehehe boy Vai cair agora Kamahawk Vem, vem, vem Caiu, 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 caiu Let's go? Bora Let's go, né? Ele tá com muito profilos ali o Mongo Não, mas isso ali não é Eu vou Não, eu não vou não Ai, a briga tá ruim pra mim aqui cara E o espring dele cara A briga tá péssima pra mim Eu uso, uso os... Ataca, cara Ataca, cara Ninde abelha Ninde abelha Usou isso ali agora que mata Ele diz, não, tô tirando Ae Ae É isso É isso Nossa, 32 mil parados, caralho Vai no sprint, vai no sprint, vai no sprint Vai nos braços Fude, irmão Fude otimado Fude otimado É suficiente isso aí Viu, viu, viu Viu, viu É que é muito cross Eu tô com arqueira ali Eu tô com arqueira ali Cuidado que foi sozinho Mauro, mauro, mauro Cross Ah, o azul também morou lá de perto Tão vindo pra cima Tão vindo pra cima Que eu agora Tem mais sprint que eu tomar rápido Tenho certeza que ele tem Tenho Tem muito cross Tira, caralho Tira, caralho Esse bagulho dele é foda Faz mais linda abelha Faz mais linda abelha Tô fazendo linda abelha Foda que os springs dele Tão arregaçando meus lindas verdes Foda que os springs dele tão arregaçando meus lindas verdes Cavalaria agora, velho Cavalaria agora, velho E ó, defende aqui, toma raça Tem uma passagem Você fechou aquele muro ali Fecha o muro aqui, ó E coloca o portão Tô com impressionante os quatro aqui Os dezesseis na Alpha Mas a maioria tá no caminho Trabalhem Pô, o cara tá matando aqui Porque os cavalos tão parados, mano Tão brigando com eles aqui 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 Mas como você gostaria, velho Quer que eu vire outra unidade? Eu acho que não adianta você virar outra unidade Não dá tempo Vamos fecha lá e vamos tentar ficar defensivo Esse Strap você perdeu Tá zero Vai ficar alto Se você pode pegar os pontos Vamos ver Vamos dar pra ficar Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Ah, carai Eu vou perder meu Meu bagulho ali Na real Puta, tô rindo relógio do caralho ali É É É, não Tem unidade assim Sim Tá com um bagulho de trem na minha casa Vou desistir por aqui Cadê meu... Meu deus, cadê meu coletor de imposto? Ele não foi de homenagem ali, né? Ó, véi Pô, Deus Isso aqui é legal, hein Nossa, olha a quantidade de ariade que os caras tão fazendo ali pra uma raqueta, são muito fortes, hein É sim, eles vão querer puxar o local sagrado É seis minutos Faz o up da... Do óleo Fazendo Ó Ah, legal Não tem o gráfico que passa meio ativo de raio e tem uma raio em cima Cara, eu acho que deve... Será pra não perder arma de graça aí? Uhum É, eu já perdi muita arma de graça nesse jogo Precisa de alguma coisa? Cara Cara, não Tô produzindo de... De cinco estábulos, velho Tem que fazer mais Vai entrar Vai entrar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dá nos graças Usa os vil pra matar os ariades Não deixa ele matar tua... Tua homenagem É... Essa aí vai dar ruim, eu perdi todos meus... Bagulhos Desenvolta os exprimidos Ah É, eu não consigo ir pra cima daqui até... Na ali da graça Até que... Talvez eu consiga, legal Vai, vai, vai Não perde tempo Enquanto tu está fugindo desse tá tirando Vamos lá Fiquei preparado. Caralho, como esse lixo dá dano velho. Caralho, vocês estão querendo comer meu cu, velho. Não ataca, não ataca a Trebi, não ataca a Trebi, ataca os bichos ali, acho que a Trebi é o mapa. Caralho, como é que eu fiquei com só esse de Popkin, de espaço de população? Passa o muro, passa o muro de novo, passa o muro de novo. Caralho, não. Caralho, vou terminar. Hummm. Estou tentando como eu ficar lá pra fora. Ah, tem que fazer o portão. Ah, fiz virada essa porra. Não dá nada, não dá nada. Ah, eles vão juntar de novo, vão juntar de novo. Impa, a gente não vai segurar isso aqui mais 3 minutos? Se eu for impa, é um monte de recurso a menos pra segurar isso aqui. Ah, verdade, 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 verdade. Tem food? Tem food? Tem, 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 tem. Uh, nice, caralho! Não! Não, vem parte de novo, hein? A gente vai segurar. Tô fazendo mais uma torre de homenagem. Tô fazendo mais uma torre de homenagem. Eles têm 2 minutos. Essa torre deles vai matar todos os Spring, não? Torre deles? Ah, vai meter uma torre aí. Ah, eu não consigo atirar nessas porra, velho. Essa torre, ele é minha, mano. Os Spring tão atirando. Ah, eu não sei porque que eles tão andando, né? Vai abrir, vai abrir, Tomahawk. Manda a cavalaria, manda a cavalaria, manda a cavalaria. E aí 57 segundos. Vai, 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 vai. Não precisa ir mais. Vem, Tomahawk. Vem, Tomahawk. Vem, Tomahawk. Vem, Tomahawk. O cara tá acabando com minhas armas de cerco ali, Tomahawk. 20 segundos. 20 segundos. Fica no local sagrado, não sai. Manda tudo pra dentro do local sagrado, cara. Não sai daí. Tô lá. Tô lá. Tô lá. 10 segundos, velho. Acaba logo. Caralho, velho. Caralho, mano. Não acredito que a gente ganhou. Caralho. Caralho, velho. Puta que pariu, irmão.